Ter humildade pra mudar de ideia É bem mais bonito que ficar na mesma Eu não vou te ligar pra nós trocar ideia Mas se nós se encontrasse pra que nós se beijar dentro Alcool em gel e microfone O grito da batalha das venenosas é esse, álcool em gel e microfone Passou álcool em gel, pegou o microfone Passou álcool em gel pra matar o amigo Quem começa? Eu Tá ativa então na vez e na voz, né, daquele pique Mudar nada Vai DJ Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Sangue Sangue Oh, 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 oh Oh, bagulho foi igual freestyle Pode pá de uma cota Você chega pode pá que dessa vez é só derrota Eu chego com sangue nos olhos Já te disse lá em cima Anota o recado, mano, fica sóbrio Aí o bagulho é louco Te mostro o pé da fita Te mostro a ativa com rimativa Aí o bagulho é sincero Pega leve, pega leve É o cara que dessa vez é só chinelo E nos chinelos cê fica Bagulho é fita Bagulho eu te passo a rima Cês tenta a sua ficha Eu chego pesada mostrando que meu rap então é frequente Olho nos seus olhos e vejo que nada que é coerente Cê tá ligado, nós pode até ser gente da gente Sou filha de maranhense Gata, eu já nasci com sangue quente Por isso que eu falo Fala pra me pegar leve Mas aqui cê beija a lona Truta Cê fala aqui logo pra pegar leve Mas não tem como Porque a gente tá pique pesadona Cê tá ligado que eu mostro Do que adianta tu ser fortuna Que eu olho e vejo que a tua rima é tão cênica Olha só, ela é bonita e fortuna Mas no rap tem logo é uma Rima amênica Ó, cor é da fita Eu te mostro como a rima anêmica te ativa O bagulho é louco enquanto cê pegar fogo Eu chego, dou um trague no ice, mano E chapeio o coco Bagulho é sincero Bagulho é o seguinte A sativa é rima forte Pode pá que aqui requinte Bagulho é requinte, mano Bagulho é quente, mano Bagulho é treta e dessa vez no flore Com certeza que nós vai improvisando Tá bem claro, gata, que você tá chapando Por isso que a ideia, qual que é a questão? Você bola, baseado, eu bolo várias ideias E boto fogo na lenha Cê tá ligado, qual que é a fita? Essa é a visão Você tem sangue no olho Eu tenho o seu na minha mão Tem na mão Dessa vez pode pá e faz uma benção O bagulho é bem louco E dessa vez você segura Já que tem sangue na mão Então assume essa culpa Bagulho é louco, mano Bagulho é sem dó Você tá com sangue na mão Segura esse B.O. Olha só, eu seguro esse B.O. Cê tá ligado que eu mostro que hoje é o seu fim A gente tá na aldeia, na aldeia E eu mostro que eu sou cacique E você é logo o mero curumim Então essa aqui é a visão da questão Independentemente você não tem coerência Ó, eu leio nos seus olhos e faltou essência Faltou essência, né? Já que você citou pó de pó é sem ralé Já que citou de essência você furma na argilé Bagulho é bem louco Aí o bagulho é foda Você tenta dessa vez, mas fica só pipoca Olha só, cê tá ligado Eu mostro qual que é o fato Eu não sou, eu não vou pra tabacaria Eu sou a safária Eu fumo é maconha no mato Então veja qual que é a visão Você que vai fumando O narguilho chapano Da canção Ixi, mano Chamou de narguilheira, hein, parça Ô louco, truto O bagulho tá indo pra outros níveis aqui, hein Nada contra, gente Nada contra Nada Nada contra Mas chamou de narguilheira, chamou Quem tem narguilhe na quebrada é ostentação, entendeu? Exatamente Narguilhe na quebrada é ostentação Chamou, mas chamou Respeito aos narguilheiros Respeito aos narguilheiros E é o seguinte Manda foguinho no chat Vota, compartilha essa live E é isso Tá indo? Ei Tá acirrado Vota, vota, vota Vota aí mesmo com vontade Com respeito aos puxadores de mangueira aí, entendeu? Ok E é isso ali O público votou O público escolheu Sativa Certo? Mas ela tá perdido Quem terminou começa E é essa as ideias, certo? Quem terminou começa E as ideias é essa Ah Chama Mata ela Ei Mata ela Então Tá bom quando eu chego Pode demorar Mas com certeza Faço com a alma E representei Você tentou Fazer isso Mas apenas tentou Independente Eu não sou Sócrates Mas de uma coisa eu sei Você tentando fazer rap Parece a Deleone Tentando ser DJ Pode parar que dessa vez Eu chego em você Marco um X Hoje é revanche Daquele banco Lembra da Matrix O bagulho é louco, mano Olha só que fita, né? Na época era professora Hoje a professora cai de pé Olha só qual que é a fita Eu caí de pé Porque eu sou uma gatinha E cê fica no ralé Tá ligado que eu mostro Com certeza a vida Que é minha professora Hoje cê morre Na mordida da leoa Olha só que fita Primeiro era gatinha Depois passou uma rima Virou a leonina Não entendi O bagulho é louco Então só presta atenção Pra evoluir de nível humano Tem que fazer só o refrão Eu não faço só o refrão As mina não é só o refrão As mina faz o rap todo Pode parar, nós é função Mostrando de que são E também disposição Faltou tu e treme as pernas Eu vi nessa questão Se é que faz esteiro Pode pagar fita Eu faço o refrão E também a rima Olha só que fita Eu mostro pra você, meu mano Dessa vez e pude pelo Você não pegando Olha, eu te mostro como que é Você não aguenta o B.O. Pode parar Você é aquela leonina que morde Mas não arranha, né? Dá licença aqui Eu te mostro que a gente É muito mais que isso, Jão A gente é virginiana Em busca da perfeição E eu te mostro qual que é da fita E é uma fita que eu aprendi Você é malé É tipo o flow sem conteúdo É tipo a pipa no céu Você pode suspender Mas não vai ter um lugar ao sol Ei, ó Então, dessa vez Já que falou de pipa, mano Enrolou, olha só Fez uma roloieira, mano Cortei na mão sem dó Infelizmente, assim que eu chego Eu falo, já que tem razão Você é virginiana, mano Eu sou peixes e me perco nesse marzão Ih, batalha de signo Ei, ei Você é louco? Eu me senti representado enquanto virginiana Só queria dizer isso aqui, assim, entendeu? Nada contra, assim, né? Peixes, piscianes e tal Peixes é o mais evoluído, tá? Tudo bem, tudo bem A batalha de rime, entendeu? O que é signo? Eu acho que é chato, sabe? Meu Deus Enfim Error da sala do lado Né, não? Votem aí, certo? Vamos votar mesmo Se tiver duas pessoas na live As duas pessoas têm que votar, entendeu? Pelo amor de Deus Não adianta ter cinco mil pessoas na live E duzentas votando Pelo amor de Deus Tá aqui pra quê? Pra votar, fazer pics Pra votar Pra mandar fadinho no chat Tá aqui pra gente se conectar, né, meu pessoal? Pra ir conhecer as MCs E seguir todo mundo no Instagram Sim Inclusive já deixa os seus arrobas aí É, fala mesmo Instagrams Terceiro Calma, gente Depois do terceiro você se faz Terceiro round É isso Bora de terceiro round Certo? Mano, eu nem fiz nada Eu só vi a mãozinha levantando Eu falei Meu Deus, saiu na hora Quem começa? Então é isso Aninha na vez e na voz Certo? Aninha começa DJ Tayan Se tu ama essa cultura Como odeia ditadura Grita RIP 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 Independente da função Truta Eu mostro qual que é o dilema É que quando eu chego pra você Logo que dá problema Então Eu chego e te mostro pra ti Se eu chego só com uma perna Me inspiro na lenda do saci O bagulho é louco, meu mano Eu te mostro de poça rasteira O bagulho eu faço moinho E dessa vez você come poeira Embaralho sua mente Que nem as cartas do baralho Como que tu vai ser saci branquela assim Para caralho Outruta Veja qual que é a fita Tá ligado que eu mostro e para E a gente vai te encantando Formando tipo a Iara Independente da cor Eu te mostro no rap onde for Que eu falo pra você uma fita Dessa vez eu segui sua rima Mano eu chego picando Olha só Eu te pico a bala Te mostro como que se faz Sua rima na cara E dessa vez mano Te mostro que aqui é só rajada Ela fala que vai me picar Eu chego como malandra De capoeira Logo dou rasteira Sua faca é faquinha de pão A gente é logo arretada Corta a cabeça na peixeira Então não importa se é faca de manteiga Eu te mostro como importa Se to seca eu te enforco Então o bagulho é sinistro Minha mano não fala de faca Caísse é coisa O bagulho é vim na mão Eu te mato na bala Sua coisa Não é questão de faca Mas eu mostro qual que é a sina Isso é rap de mina Aí Aninha chega afiada E vou faca da tramontina Tramontina? Tá afiada Mas cadê sua rima? O bagulho é sinistro Eu te mostro como é que se faz Se encaixa no flow Mano você não encaixa E logo caiu pra trás Se não caiu pra trás Isso é ambição Eu levanto com elegância Elegância Pode pai que também cai Na mesma circunstância O bagulho é sinistro Eu te mostro E dessa vez se levanta Enquanto se levanta É tipo peixe que morre na praia E não se cansa Isso aqui é a batalha das venenosas Certo? Esquece! Esquece! Manda a mãozinha de esquece no chat Manda a mãozinha de esquece Vota Paiseada Vota 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 aí 400 pessoas na live Significa que você tem que votar Porque imagina 400 pessoas ao vivo Todo mundo assistindo Ia ser maior energia Então é o seguinte Você contribui com a nossa energia aqui De alguma maneira Colabora Entendeu, mano? Vota mesmo Vota mesmo Porque ó Há boatos De que você assiste a batalha E você não vota É sete dias de azar A cara do nato jogou praga Acabou Já era Então é melhor você votar Exerça da sua função Nesta live Certo? Seja uma cidadã Consciente E vote Nesse momento É isso, certo? Saiu o resultado Minha É isso Mas muito barulho Muito foguinho No chat Para a Sativa Certo, certo, certo Muito obrigado Manda as redes aí Opa O que tá acontecendo? Opa Manda as redes aí Quatro anos de amizade já Samina Satisfação Dá uma atenção Sativa MC Certo? Olha, o meu Instagram É o NIMC OFC Não é oficê não Tá ligado? De treta É o UFC de oficial Certo? Pessoal, gratidão Tá aqui Satisfação 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 Purple Gang Purple Gang É desse jeito Muito obrigado Pela presença De vocês aqui E bora pra próxima batalha Sarah Donato E a última batalha Dessa primeira fase Dessa E aí? Desse dia Noite Tarde Já chegou já? Já chegou Com certeza chegou Não chegou? Colossinho Doze chegou já? Doze Tá aí? Tá aí Doze Alô Doze Alô Doze Doze Tá me ouvindo Doze Alô Doze Chegou na casa? Chegou? Deixa eu perguntar ali Pera aí Tem que ter humildade Pra mudar De ideia É bem mais bonito Que ficar Na mesma Eu não vou te ligar Pra nós trocar Ideia Mas se nós Se encontrasse Pra que nós Se beijar Tem que ter